E aí, fugi aqui pro banheiro pra poder fazer um stories rapidinho Pra poder dizer que tá todo mundo aqui Uma sejada pra poder comemorar a beijada de quem? Do Pablito! Parabéns, Pablito! Eu tava todo mundo super torcendo pra você Tô muito feliz Então, assim, a turma... Pabllo! Pabllo! Pablito! Grande vencedor! Aê! Bom dia, meus amores! Eu tô aqui de cabelo molhado ainda Mas eu tô indo gravar Só pra todo mundo que tá perguntando Amanhã eu tô no Macapá Então... Só volto dia 14 pra São Paulo E Macapá me espera Outra coisa, meus amores Qualquer contato profissional Mandem um e-mail Tá na minha bio do Instagram Lá na bio Não mando direct não Porque é muito, muito, muito Eu não consigo ver de todo mundo Entendeu? Aí passa desapercebida Gente, inédito isso Estou dentro da banda E usando o telefone Acho que é o dia mais feliz da minha vida Vou filmar todo mundo Fazer tudo Olha que delícia Olha só esse momento Esse é o camarim que a gente ficava, hein? Dá oi todo mundo! Mamis, eu quase vinha de dourado Hoje troquei a roupa Tu tá muito invejosa, mamis A gente já caiu Há dois dias Tudo bom, gente? Ai, ai A gente tá aqui virada no elevador Ai Comi agora Miri e Fatinha Me fizeram um perf delicioso Baiano Dormi e viajar Agora é realmente tomar um banho Tô toda cagada, borrada já Tirei essa maquiagem E quatro horas estou no aeroporto Ô delícia E quatro horas estou no aeroporto